Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para que você possa responder, possa perguntar e obter respostas a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. Sobre tudo isso, a gente traz aqui advogados especialistas nas áreas para que vocês tenham a melhor resposta possível. Vocês podem perguntar pelo telefone 3230 1530, pelo e-mail consumidor em pauta arroba tve.com.br. Pode mandar também perguntas pelo WhatsApp, que é 9845 16352. 9845 16352. Você pode mandar pergunta pelo WhatsApp ou pode gravar. Pega o celular e põe assim na horizontal, grava, manda para cá e a gente responde. O programa sempre vai ao vivo através do YouTube, do Facebook ou do Twitter. Você pode assistir ao vivo também aqui o programa. Consumidor em pauta, que hoje vai tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber hoje, pela primeira vez aqui no programa, vocês vão conhecer, vocês vão conhecer hoje, o doutor Igor Trauer. Ele vai falar sobre direito do trabalho. Boa noite, doutor Igor. Boa noite, Baixado. Boa noite, telespectadores. Prazer em estar aqui conosco. Prazer é todo meu poder participar do programa. Tem direito do trabalho, as pessoas nem sabem, às vezes não se dão muita conta, mas dá trabalho. Muito trabalho, tanto para os empresários, empregadores, quanto para os trabalhadores. Que é que, normalmente, quem reclama mais é o trabalhador, né? Sem sobra de dúvidas. Falando em reclamações, nós temos várias e várias perguntas aqui que já chegaram pelo telefone 32 30 15 30, pelo e-mail e pelo nosso WhatsApp. E eu vou começar imediatamente perguntando ao doutor Igor Trauer. A primeira pergunta vem aqui do bairro Partenon, é o telespectador Silvério Arenghi. Ele quer saber o seguinte, doutor Silvério. Comecei a trabalhar faz três meses, mas meu empregador não me deu qualquer confirmação escrita sobre meu emprego. Ele está agindo de acordo com a lei? Olha, Machado, apesar do direito do trabalho admitir o contrato verbal, é sempre interessante que o empregador, ele formalize essa relação de trabalho. Então, tanto para a segurança do próprio empresário, como para a segurança do empregado. Para que no futuro não venham a ter discussões sobre determinados pontos que foram avançados quando da contratação. Nesse caso, por exemplo, da pergunta do seu Silvério, me parece que talvez não esteja sendo observado algumas formalidades que poderiam ser descritas já desde o início. Como, por exemplo, o recolhimento do FGTS e do INSS talvez não esteja sendo recolhido por estar nessa informalidade. Então, talvez uma dica para o Silvério seria ter a Caixa Econômica Federal, fazer um pedido de levantamento dos extratos do depósito do FGTS, ou ir até uma agência do INSS, pegar o extrato do KINIS, para ver se realmente está sendo recolhido os seus direitos. Da mesma forma, a anotação na carteira, que para depois não ter futuro, não ter problemas lá no futuro, quando for pedir a sua aposentadoria. A dona Marlene Ávila, que mora no bairro Aberta dos Morros, é minha vizinha, eu moro aqui na Glória. Então, a dona Marlene Ávila, ela quer saber o seguinte, ela trabalha como caixa de um supermercado, e a gerente dela, no final de semana, disse que apareceu uma diferença de caixa para menos, no valor de R$ 27. E disse que isso aconteceu durante o turno em que a dona Marlene estava trabalhando. Ela agora quer descontar da dona Marlene os R$ 27 que fizeram falta no caixa, estavam em falta no caixa. Pode fazer isso, doutor? Olha, Machado, pode. Por quê? Porque, provavelmente, a dona Marlene, ela é uma operadora de caixa. Geralmente, as operadoras de caixa, elas recebem um adicional de 10%. Então, esse desconto, claro que ele deve ser proporcional a esse ganho que ela tem de 10% de quebra de caixa. Então, assim, dona Marlene, se a senhora trabalha efetivamente como caixa desse supermercado, e recebe esse adicional de 10%, se, eventualmente, for ele descontado algum valor, na hora de fechar o caixa, ver que está faltando algum valor, o empregador, ele pode fazer, numa proporcionalidade desses 10%, fazer o desconto para compensar essa falta do dinheiro no caixa. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou, doutor Marcelo, é, doutor Marcelo, doutor Igor, que é do Marcelo, aqui de Porto Alegre. E é uma pergunta recorrente, as pessoas seguidamente fazem esse tipo de pergunta para a gente aqui. O empregador pode simplesmente parar de pagar o adicional de insalubridade, ou tem que ter algum motivo, alguma justificativa, alguma lei? Obrigado pela audiência, Marcelo. Bom, realmente é uma pergunta que é bem pertinente, porque o adicional, ele só pode ser de insalubridade, ele só pode ser, pode parar de pagar o adicional de insalubridade quando parar o contato com o agente insalubre. Vamos supor, se essa pessoa, ela trabalha com produtos químicos, a partir do momento que a atividade dela não envolver mais esse contato com os produtos químicos, aí sim o empregador, ele vai retirar esse adicional, porque o empregado, ele não tem mais o contato com o agente insalubre. Então, nesses casos, sim, pode ser retirado. Ou a pessoa, por exemplo, faz limpezas de banheiro, ou ela tem algum contato com ruídos, e a partir do momento que cessa esse contato com o agente insalubre, da mesma forma, entendemos que com o adicional de periculosidade, a partir do momento que a pessoa, que o funcionário, ele deixa de estar exposto com o agente periculoso, também não há necessidade do empregador continuar fazendo o pagamento desse adicional. Está certo. Repetindo que o nosso WhatsApp é 984516352. Pode mandar pergunta para a gente aqui, nós estamos recebendo várias, mas não perca tempo. O Eduardo Veloso, que mora na cidade de Alvorada, bem aqui pertinho, doutor Igor, ele quer saber o seguinte, que o filho dele conseguiu um emprego temporário, e a gerente disse que, por se tratar de emprego por prazo determinado, ele receberá menos que o salário mínimo. Alguém pode ganhar menos que o salário mínimo? De regra, não. De regra, não. Por quê? Porque existem só naqueles casos, aquelas hipóteses, em que o funcionário é contratado para uma jornada de trabalho menor das oito horas semanais. Ele pode ganhar um pouquinho menos. Pode ganhar um pouquinho menos na proporção do salário mínimo. Vamos supor, ele é contratado para trabalhar duas horas por dia, para fazer um serviço eventual. Está certo. Que no caso dele, me parece que ele é contratado temporário. É um emprego temporário. Temporário, né? Aqui daí tem o prazo de até dois anos ali, então, agora estamos na época de Páscoa, né? Então, nessa questão aí, ele é contratado para atender essa demanda temporária. E se ele for contratado para atender num período de tempo inferior, às oito horas, vamos supor que ele trabalhe quatro horas por dia, então, proporcionalmente, o empregador, ele pode fixar o salário dele num valor menor. E aí, consequentemente, pode acabar recebendo menos do salário mínimo. A Clarice Menezes, que mora aqui no bairro Praia de Belo, já diz que o supervisor vive contando piadas de mau gosto e continua a fazer gracejos de conotação sexual, mesmo depois dela ter reclamado. Tem alguma coisa que ela quer saber? Ela quer saber se pode fazer alguma coisa, doutor. Isso aí é o famoso assédio que está em morro. É lamentável que atitudes como essas ainda ocorram no ambiente de trabalho. Não só no ambiente de trabalho, mas em todos os locais. É, na vida está acontecendo isso, né? É lamentável, mas sim, a dona Clarice, ela pode tomar alguma atitude. Ela precisa, primeiro, para não ter, não gerar um desconforto maior ainda no ambiente de trabalho que está ocorrendo, ela pode também falar com o superior hierárquico desse seu supervisor, que está fazendo essas gracinhas, esses comentários, para que não venha a cometer de novo esses comentários, essas gracinhas, né? Ela toma uma atitude. E também seria interessante para que isso não ficasse apenas na esfera da empresa, que ela levasse o conhecimento da autoridade policial por meio de um boletim de ocorrência que ela pode registrar, contando exatamente o teor dessas gracinhas, dessas brincadeiras, né? Para que o policial, o delegado, ele vai abrir uma investigação, vai colher o depoimento das testemunhas, dos seus colegas de trabalho, para que isso não ocorra mais e acabe por aí. Mais uma pergunta que chega pelo nosso WhatsApp, que vem de lá de gravata aí. Obrigado, viu, Rodrigo? O Rodrigo, ele quer saber o seguinte, ele exerce a mesma função que uns colegas deles em uma empresa. E o meu salário é diferente. Ele quer saber se o empregador pode fazer isso ou é uma prática ilegal. Então, ele exerce a mesma função e ganha menos. Aí vai depender de cada caso. Por quê? Se ele faz as... Tem que ver a questão se foram contratados no mesmo período, se há uma diferença de dois anos entre um e outro, se a produtividade do Rodrigo é a mesma desse colega. Então, são uma série de fatores que podem determinar se ele realmente vai ter esse direito, essa equiparação salarial a esse colega ou não. Não é necessariamente obrigatório pagar a mesma coisa. O Dr. Rodrigo, eu falei que o Dr. Rodrigo é o nosso telespectador lá de gravata aí. Dr. Igor, eu agradeço muito a sua presença aqui. O programa realmente fica curto, uns minutos. As perguntas a gente responde no máximo que pode. Mas estamos às horas. Sempre que quiser, apareça e venha aqui nos dar o prazer da visita e responder as perguntas dos nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite e boa noite a todos. Nós encerramos aqui o nosso Consumidor em Pauta da noite de hoje, prometendo voltar amanhã às 7h15 com o Direito do Consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Obrigado. Obrigado.